E depois de uma reunião entre representantes do IELAR e da Prefeitura de Rio Preto, a direção do hospital deve apresentar um novo parceiro ao poder público para que os serviços prestados pela entidade não sejam interrompidos, o que deve ser feito já nos próximos dias. A Prefeitura ainda teria que analisar a viabilidade jurídica e econômica da proposta. Prefeitos, secretários de Planejamento, Finanças, Saúde, além do Departamento Jurídico da Prefeitura, participaram da reunião com os representantes do IELAR. O encontro era uma vontade antiga da direção do hospital, que conta que sentia falta de ter um canal direto de comunicação com o poder público. O que nós julgamos muito importante é que abriu-se o diálogo e vamos caminhar juntos na busca da solução. Foram pouco mais de duas horas de reunião entre Prefeitura e IELAR. Ao final, todos consideraram o encontro produtivo e novas possibilidades devem surgir a partir de hoje. Uma delas seria o novo parceiro apresentado pelo IELAR para conduzir os trabalhos, hoje desenvolvidos pela entidade. Ficou estabelecido o seguinte. Primeiro, o IELAR irá apresentar uma proposta de um parceiro que, eventualmente, depois de construir a proposta, conforme o representante do IELAR colocou, para se tornar viável a manutenção da parceria. O segundo ponto, o IELAR, através dos seus representantes, se comprometeram a manter a prestação dos serviços em relação à assistência social e à educação. Definitivo até agora, só mesmo o fato de que os dois lados afirmam estar em busca do caminho que mais favoreça a população, que depende do hospital e dos projetos sociais e educativos, hoje mantidos pelo IELAR. A vontade do governo é que o hospital continue funcionando, mas nos moldes atuais, no momento, é inviável. Não quer dizer que não poderá ser viabilizado o funcionamento mais adiante, ou mesmo mais adiante, chegar à conclusão que é inviável o funcionamento do hospital. A solução definitiva virá nos próximos dias, devem ter novas reuniões, mas o importante disso, o importante a ser relatado, é que o diálogo foi reaberto.